Oi gente, aqui foi a Vigmer e o bom gente, no vídeo eu tô aqui no escape, junto com a minha irmã Oi gente, tudo bem? E esse aqui é o escape da pizzaria Isso mesmo Que isso, Farol Olha, eu tô abrindo um espacate aqui do nada Do nada Tô me aquecendo minha filha, porque você percebeu Bia Que a gente tá presa aqui dentro dessa pizzaria Não tem como sair, Carol O único jeito da gente sair, Bia, é escapando daquele pizzaiolo louco, Bia Ah, mas eu queria ficar aqui, eu amo pizza Eu também amo, mas essa pizzaria tá meia louca, entendeu? Eu não gosto de pizza não, mas... Eu gosto de pizza Oi, afobadinha Eu desci o elevador Ah, muito bom, afobadinha Hein, Bia? Bia O quê? Olha aqui Uma caveira Que provavelmente é de alguém Você ainda vai querer ficar aqui? Sim Ai, tô problematou, porque eu vou embora Eu, hein? Vai Nossa, achei que você apertava o botão pra mim também Não, porque ele já tava aqui embaixo, meu Olha, eu tô voltando Oxe, Bia O meu ativei já... Ali em cima, ativei pra ele descer Deu, me taquei e ele subiu de volta Maluca, tô te esperando aqui Pode descer, bonitinha Bonitinha Sai do lixo, menina Vem, Bia Vamos escapar junto, Bia Tô com medo Vamos Eita, misericórdia Ah, não, é só vim bem de... Tá caindo o corpo ali Você tá vendo isso? Ah, é isso que eu falei Você não falou nada É o Chucky? Eu falei Você viu que é o Chucky? As partes do Chucky? Ah, é mesmo É, porque voou o cabelo... Incristo Aquela hora voou o cabelo coisado? Incristo Misericórdia, Jesus Eu não gostava muito de pizza Ah, mas você disse que queria ficar aqui, ué Ah, não Vai entender, né, sua louca O quê? Escureceu Bia Bia Bia, peraí Deixa eu ver Bia Tem alguma coisa aqui Bia, aqui Olha ali Olha ali Olha só Bia Morri Ele tá precisando escombar o dente, viu? Tá precisando Ah, Fia Pra me proteger Ô, tô sentindo que esse parkour aqui vai ser estilo aquele que a gente fez naquele dia Lembra da cabeça de sirene? Você lembra, Bia? Lembro Meu Deus Eu acho que tem que seguir a espírita que tá no chão, não é? Ah, mas ele não é tão feio Eu não me assustei com ele Não, também não Mas é estilo aquele negócio Vai, menino Corre, misericórdia Ah, fácil Fácil Você conseguiu? Não, tô indo É, só seguir as pizzas no chão, é de boa mesmo Vem, Bia, tô te esperando Pronto Cadê? Oi Oi, tudo bem? Eu morri aquela primeira vez por causa que ele, tipo, tava do meu lado já Eu morri porque ele, eu achei que, tipo, tinha um limite, sabe? Pra ele ir andando Mas não, ele vai... Faz sentido Faz sentido Ele vai atrás, ele vai atrás Aí eu morri naquela armadilha louca Faz sentido Ele é meio feinho, mas não é tanto assustador Não é que ele dá cabeça Eu ia falar que era a Samara, mas não é a Samara que não, minha filha é o pizzaiolo mesmo Oi Oi, moço Tudo bem? A cabeça dele vira conforme a gente se mexe Ai, credo, ele tá acompanhando nós mesmo, Bia Olha, o que achou? Misericórdia Legal Ele é a loira do banheiro, mas diferenciado Tem gente aqui no negócio de aranha, Bia Ai, misericórdia Você tem um pavor de aranha, tipo, pavor O quê? Ele aparece O quê? O que aconteceu? O que aconteceu? Mano Tipo, se você... Faz o teste, vou Não, não É sério, Carol Não, não faço Sem graça Eu achei que eu quero assustar Eu já vi na sua tela o bichinho feio aí Ué, porque você tava me perguntando, então, o que aconteceu? Ué, porque eu não entendi Você tinha relado na teia, daí deu ruim Pode pisar no chão, aí ele cai Ah, tá, entendi Ih, essa parede aqui vai trollar nós Vai, ela vai vir pra cima Falei? Passar em cima desses negócios aí vai descurar Ah, tá, não pode pisar É como se fosse um botão Sim É, não pode, não pode, não pode Ah, fácil, fácil, fácil Tu tá sendo fácil pra você, hein, menina? É que hoje eu tô muito pró, entendeu? Minha filha Ninguém tá sendo mais pró que eu hoje Sai do lixo O checkpoint pega automático aqui? Sim, uai Ah, tá A menina já morreu, já reviveu e tá perguntando É porque eu fui parar pra pensar nisso agora, entendeu? É que normalmente a gente tem que clicar no check... Clicar não, né? Pisar em cima do checkpoint no chão Caraca, não acaba no... Ah, tá Acabou, amiga, vem Misericord Fumaça Fumaça aonde? Fumaça, uai Não tô vendo... Ah, tá, tá, tá Neblininha que você tá falando, né? É que eu achei que tava saindo fumaça de algum lugar Eu já tava com medo Espera aqui Os tencos da escada, querida É que eu fui tentar olhar pra trás Ó Ele tá aqui Ele tá aqui Meu Jesus Bia escureceu de novo Sabe o que... Pra mim não escureceu nada Acho que eu ia ficar... Bia, a porta fechou Quem é que porta? Aqui tá fechado Morri Mano, quando você entrar a porta fecha Cuidado Cuidado, Bia Eu tô te falando Eu tô aqui Vem, vem Não vai ter que correr Não vai ter que correr Não adianta Não vai ter... Eu tô correndo Nem sei por onde eu tô... Ai, meu Deus Não vai aparecer lá, vai pro outro Isso, vai É que ele vem dali Morri Meu Deus Que ódio, bicho chato Tá, vamos Eu fui bem pelo canto aqui, ó Deixa eu ver se vai dar Deixa eu ver se vai dar Será que você tá vindo pelo menos do que eu? Não sei, amiga Ele é muito rápido Ele é muito rápido Não dá, velho Ele pula a mesa também Eu também pula a mesa? Consegui! Conseguiu aonde? Passar Como? Tem uma tubulação Nesse lado aí mesmo Tem uma tubulação Ih, lá vai eu ficar presa aqui de novo Mas, sabe aquele lado que você tava indo? Tinha umas pistas meio que no chão indicando pra lá Mas vai pela direita Direita Aqui Sim, direita Ele pula a mesa, toma cuidado Ok E aí vai ter uma tubulação nessa parede Na parede? Sim Ele tá atrás de ele Foi, boa Ai, que susto, Bia Cadê você? Atrás de você Ele é bem rápido Sim, ele pula a mesa Ele pula a mesa é muito engraçado Eu, hein Devia ter algum lugar pra me proteger O que é isso? Menina, boda Passou que nem um camuru Aqui na minha frente Oi E tá escrito? Não sei Tá indo De alguma coisa Aqui ó, tem o negócio na mão Aqui ó, peguei Pegou o negócio ali Pegou? Como pega? Eu cliquei Tinha um negócio vermelho na mão dele Tá, mas não apareceu nada aqui embaixo pra mim Ah, clica Ah Olha, eu empurro no portão Eu empurrei também, querida Vou apertar o elevador Vai Apertei também Tchau, Carol Tá subindo Achei que ia descer Será que a gente já vai conseguir ir embora? Nossa, se a gente já vai conseguir foi muito fácil, não foi não? Foi muito boa Foi muito fácil, menina Acho que não Eu também acho que não Acho que deve ter mais Eu tô subindo Você não tá aqui pra mim Pra mim, você tá do meu lado Pra mim, você não tá aqui Tô muito mal A gente tá na fase 14 Não, acho que não deve ter seu 14, não Eita Ih, não é mesmo não, Bia Bia, 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 misericórdia Que doida A gente ia morrer Eu sou boa? Eu morri Você já viu gente boa morrer? Ai, tá até ruim Não Aí, aí Vai, fala mais E a defesa Ele abaixou muito rápido Nossa, não tem pausa? Lógico que tem Não tá vendo aqui, não? Ué, eu não tô conseguindo ver, não Caraca, Carol Cadê a pausa? Ai, mais pra frente Mais pra frente Caraca, Carol Não, eu vi agora Eu sabia que você era burra Mas não é esse problema Obrigada, agradeço De nada Muito obrigada Do meu coração, fã Mano Socorro, Tess Bia, muito rápido Você conseguiu passar? Consegui Já tô aqui vendo um pedaço de corpo Olha, eu tinha que vir na minha cara Misericórdia Passei, 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 passei Ai, que esteira chata Tô num negócio aqui escalando Tô na 16 Onde eu vou? O ruim é que eu vou tomar susto sozinha, né? Espera aí, eu tô chegando, tô chegando Tô na gaiola Tô numa esteira aqui, ó Tô numa esteira Cuidado que tem negócio que vai tacar na sua cara aí Eu tô vendo E ele me mata? Não, mas ele te empurra pra trás Ah, tá, ok, ok, ok Tô na paz, tô na paz Vem, menina ruim Tô indo Que isso, isso é muito ruim A esteira me levou muito, Bia Não tive culpa Você não sabe controlar? Não Você é muito ruim Eu sou ruim mesmo, eu morri de novo Meu Deus Espera, tia, relaxa, paz e amor Eu só quero me enfiar naquela gaiola Hã? Eu quero me enfiar naquela gaiola Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Tô indo Me empurrou Não vai me empurrar, não Aqui foi Foi, cheguei Graças a Deus Cadê a gaiola? Misericórdia É pra pular dentro dela? Provavelmente Ou lá embaixo? Pulei Fechou comigo Fechou comigo aqui, eu tô desceu pra lava Carol Eu também Carol Bia Bia Cadê? Aqui, ó Abriu Eu já achei que eu ia ser fritada Agora tudo fez sentido Achei que eu ia virar um purêzinho, Bia Agora tudo fez sentido na nossa cabeça Se bem que purê não é frito, né? Você entendeu, né, Bia? Eu ia ser um peru assado, então Como sabe? É pelo outro lado Lá a inteligência Ah, tá Eu não faço, Bia Ah, Carol Como sabe? É que não tava grudando Como passa? Vai Vai Descobri já Descobriu Mas não alcança É pra pular ali? Acho que sim Mas É o único lugar mais exato pra pular Isso é um botão? Ah, não É uma luz Não é doido Não é lugar mais exato pra pular? É, mas Ah 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 Ah, isso é muito boa Existe Entendi Existe Já? Sai pra fora Eu quero ir embora Eu quero ir embora Eu quero ir embora É que tá muito feio É pra correr, Carol Run Run Ok, ok No meio da floresta Aí você me quebra Ah, não Aí você me quebra demais Bia, escureceu Bia Eu tô atrás de você Bia Bia, se você morrer Eu vou morrer Bia, pelo amor de Deus Bia, ele tá ali do lado Corre Não para Corre Bia Bia Ele tá atrás de mim Bia Bia Meu Deus Meu Deus Morri Passei Eu tava no final do negócio Eu sou muito boa E eu morri Eu sou muito boa Tipo, muito boa Não, relaxa Relaxa Eu vou chegar aí também Você tem que pular o muro É, eu percebi depois que ele já tinha me pegado Ah, você tava logo ali já? Sim, eu tava pra subir no negócio Aí ele foi e me pegou O lado da gata Calhaçada Que fase você tá, Bia? 20 20? Sim Ah, tem poucas fases então Não é muito não Sim, é fácil Por mim você já pode finalizar Porque eu tô É que eu queria brincar na gangorra com você Amiga, tá bom Então espera aí que eu vou chegar aí Ok Dois mil anos depois Vamos brincar na gangorra Eba O que que é isso? Vamos Patinho Não, vem Olha o patinho Depois a gente vai ir, vem Tá bom Eba Nem parece que a gente acabou de sair de uma pizzaria malvada Nossa, que alegria Patinho O patinho só cabe um, sua feia Então vamos num do balanço Mas é isso, né minha grama Sim Conseguimos escapar porque a gente é muito própria E caso vocês queiram tentar escapar também Vamos deixar o link aí embaixo na descrição E não se lembrar os nossos itens no canal do blog Isso mesmo Os links estão aí embaixo na descrição Socorro Jesus Usa o Instagram Code via Gamer Quando for comprar Robux ou Prêmio Escreve lá Via Gamer Não se lembrar os nossos itens sociais E entrem no nosso servidor do Discord Então gente Esse é o vídeo Se vocês gostaram Se vocês gostaram Deixa o like Compartir na descrição Até o próximo vídeo E tchau Tchau Vou sair daqui bem louca Tchau Tchau Tchau